Em certa altura da minha vida ouvi uma história do Gandhi, em que há um hindu que leva o filho morto nos braços e ao aproximar-se de Gandhi diz que os muçulmanos fizeram isto, mataram o meu filho e o que é que eu devo fazer? E Gandhi diz-lhe que o que tens de fazer agora é adotar uma criança muçulmana. Não sendo uma solução nem uma purga para a perda de um filho, acabei por usar este pequeno episódio num novo contexto, neste caso num país oriental, em princípio o Paquistão, apesar de nunca ser nomeado, em que acontece basicamente a mesma coisa. Só que nesse novo contexto, ou seja, há um muçulmano que perde o filho por um equívoco morto por soldados americanos. E depois há de aparecer um hindu a dar-lhe exatamente a mesma solução ou a mesma resposta que Gandhi deu ao hindu que se aproximou dele. O que ele teria de fazer, neste caso, seria adotar uma criança americana. Música Música Legenda por Sônia Ruberti